Nunca se agache na frente do pneu. Vai calibrar? Fique ao lado do pneu e estique o seu braço. Jamais exponha o seu rosto e o seu corpo. Regra número 2 e preciso da sua resposta rápida. Quantos pneus tem o seu carro? Exatamente, driver, 5 pneus. Mas muitas das vezes esquecemos do quinto pneu, que inclusive deve ser calibrado de forma diferente dos outros quatro. Este step sem vergonha fininho, por exemplo, precisa ser calibrado com 60 libras. E a regra número 1 também se aplica aqui. Deixe o bico do step o mais próximo possível da porta traseira, para que você não precise se debruçar sobre ele. O pneu deve ser calibrado frio, todos eles, porque o ar quente se expande. Calibre no posto de gasolina mais próximo da sua casa ou do seu trabalho, por exemplo. Faça isso uma vez por semana. Não custa nada, leva menos de 5 minutos, garante maior durabilidade dos pneus, menor consumo de combustível e, principalmente, garante a sua segurança e a segurança das pessoas importantes para você. Combinado, driver? Fica com Deus! Fica com Deus! Obrigado.